Salve galera, tudo beleza? Neil Heideck trazendo mais um vídeo e o vídeo de hoje galera, um complemento aí de mais alguns jogos estando gratuitos para todos aí galera Um jogo da EA, um jogo da Ubisoft, um jogo da Bethesda, muitos games aí para vocês pegarem galera, acompanhem o vídeo E tem mais umas DLCs também que ficaram gratuitos pela primeira vez, alguns jogos que eu já citei né, estando gratuitos aqui Peguem todos, resgatem aí, quem não viu os vídeos do canal, os antigos, já saiu os jogos da Gold do início do mês aí, assistam, tem 17 jogos free para vocês aí E já saiu também nessa altura do campeonato o jogo do Tell Me Why, tá gratuito aí, assistam os dois últimos vídeos do canal E isso aí galera, bora para o vídeo Iniciando galera, como de praxe aqui, a EA 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 Ele sendo o preço cheio, mesmo estando na assinatura, ele deu uma flopadinha, perdeu bastante a quantidade de jogadores, é um jogo de queimado, vocês podem ver na gameplay, acho que é um time 3v3 se não me engano, e é bem divertido para jogar em party com a galera, aproveitem que ele está gratuito para todos agora, não precisa nem ser assinante, joguem com os amigos, ele lembra bastante o jogo da Microsoft, o aclamado Bleeding Edge, só que Bleeding Edge é mais porradaria, aqui tem a temática de queimado, não jogar bolinha e tal, Resgatem aí, some mais um na biblioteca de vocês aí galera E o outro aqui galera, o jogo Roller Champions, jogo da Ubisoft, foi anunciado na E3 de 2019 ou 2020 se não me engano, faz bastante tempo né, e ele estava sem data, foi bem surpreendente ele chegar já, é óbvio né, que ele já tinha sido anunciado que ia ser free to play né, mas aí foi concretizado né, mais um jogo gratuito para todos e para vocês pegarem né, esses jogos em multiplay, larga escala precisa ter né, Um jogo free to play né, eles fazerem micro transação dentro do jogo né, para lucrar ali e tal, aí você pode jogar tranquilamente né, aí eu, esse parece ser um jogo legal também cara, eu não cheguei a jogar né ainda, mas daí um título da Ubisoft, você pode jogar 3v3, como foi citado no Knockout City, chamem os amigos para jogar aí, façam uma party, eu não sei como ele está de conquista esse jogo né, porque eu nem cheguei a olhar ali, mas ele parece ser um jogo bem interessante, essa pegada de Roller é um jogo diferente né, não tem algo igual ali, Vai ser, vai ser algo definitivo do gênero né, por enquanto né, se for tratando de ser gratuito ainda vai ter uma, uma playbase grande aí, resgatem galera, mais um para vocês aí Dando seguimento aqui galera, ó, algum de vocês tinham curtido né, a minha ideia de postar de vez em quando um jogo AAA de PC né, sempre pinta bastante jogos bacanas aqui na Epic Games Store, E o jogo da vez é o Offense Tide, é, The New Order, joguinho clássico aí, ele está disponível 100% off para vocês aí, até dia 9 de, 9 de junho, hoje é dia, hoje é dia 3 ou 4 né, quando eu lançar esse vídeo aí, 4 ou 5, vai dar uns 4 dias para vocês pegarem Aqui tá o trailerzinho dele aqui mesmo né, não vou precisar colocar outro, e esse aqui é um joguinho muito bom cara, eu cheguei a jogar na época do Xbox 360, ele saiu um remaster né, para o Oni e para o Play 4, E essa versão de PC aí galera, o jogo base, resgatem, o Offense Tide que é um clássico aí, ele nunca jogou o Offzinho né, é alguém que vale a pena, Para quem que não joga em PC né, tipo eu né, eu vou resgatar, mas não pode jogar, mas, vai tá aí né, é para sempre na sua conta esses jogos, lembrando aí, você não perde né, não é por um período específico não. Aqui outra parada maneira galera, eu como sempre, em cada início do mês nos jogos da Gold, eu sempre estou zapeando né, em várias lives, em várias regiões para achar jogos gratuitos para vocês aí, Na live americana galera, eu achei uma DLC de um joguinho aí que, sempre estava nos meus vídeos né, o jogo Staking, ele sempre estava disponível na live japonesa né, Agora ele tá pago, mas, para quem pegou o game na época, a DLC dele, que dá a Gamerscore também, a Lost Robo King, tá disponível gratuitamente para vocês, Eu não sei se é por tempo limitado galera, por isso peguem aí, a DLCzinha do jogo Staking, a gente tá pago né, na americana, Mas muita da, muitos dos inscritos que assistem o meu vídeo, devem ter pego né, esse jogo na época, que ele ficou gratuito por vários meses aí, Sempre orientava vocês né, não só ele, a DLC do Lost Robo King, também, outro jogo que estava disponível direto na live japonesa, a Grubins on Ice, Da Gamerscore também, resgate aí galera, duas dicas de DLCz, lembrando galera, a galera já me criticou uma vez que eu coloquei uma DLC graça, Não é jogo, não é o jogo gratuito, não é o jogo, é uma DLC galera, o jogo gratuito já foi dado outras vezes, Aqui são somente os complementos né, você precisa ter o jogo para funcionar né, tem que deixar bem explicadinho para a galera não me retear nos comentários aí, Beleza? Mais duas dicas aí galera, DLC para vocês aí. Então é isso galera, mais um videozinho para informar vocês sobre alguns jogos diferentes para vocês pegarem né, Somarem mais dois na biblioteca aí, fora os 17 do meu primeiro vídeo, fora o Tell Me Why né, que está gratuito também, Alguns jogos de PC, DLCs, sempre estou trazendo o conteúdo e informando vocês, para vocês pegarem tudo aí galera, Tempo limitado né, essas coisas e tal, é, qualquer coisa, qualquer dúvida, deixa uma mensagem para mim, Na minha Gamer Tag que está do lado aí, segue nas redes sociais, Manda esse vídeo para algum amigo, se foi útil para você né, mandar para ele, caso ele seja desinformado sobre essas coisas aí, Beleza? Acompanhe o canal, estamos tentando trazer mais vídeos com mais frequência né, Meio difícil né, correria e tal, mas na medida do possível estamos aqui gravando galera, Beleza? Até a, hoje, hoje é dia 5, até a próxima quinzena, dia 15 eu trago para vocês né, Quando virar quinzena dos jogos da Gold, estou aí informando vocês de jogos diferentes, Beleza? Agradeço que acompanhe até aqui, tamo junto galera, até o próximo vídeo né. E aí Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah